Bom, são sete horas e quinze minutos. Bom dia a você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora na transmissão do Folha Noir, primeira edição. Temos a presença aqui no estúdio da Folha FM, do juiz Glaucenir Oliveira. Eu quero agradecer a sua presença, Glaucenir. Muito obrigado. Bem-vindo à Folha FM. Eu agradeço. E falar um pouco desse seu caminho. Eu não vivi em campos durante um bom período. Voltei em 2014, 2013. Então, eu não tenho assim, não vivenciei muitos dos embates políticos. E hoje é muito evidente, doutor, que tanto a política está judicializada, como a justiça também acaba sendo politizada por força da consequência. É um fato normal, acontece. Afinal de contas, as pessoas se defendem, atacam para se defender. Muitos dizem que o ataque é a melhor defesa. Não sei se isso é verdade. Mas eu queria que você falasse, no início aqui no nosso papo, um pouco sobre a sua trajetória até o ponto em que você se encontra hoje. Bom dia a todos. Eu fui estudante de direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, famosa Faculdade de Direito da UERJ. Naquela época, tida como uma das melhores do Brasil, se não a melhor, junto com a USP. E, graças a Deus, tive a oportunidade de ter aula com grandes ícones do direito brasileiro, grandes autores de livros de direito que são estudados em todas as faculdades. Tive a oportunidade, inclusive, de ter aulas com dois ministros do STF atualmente, que são o ministro Barroso e o ministro Luiz Fux. E também com um dos maiores processualistas do mundo, que foi inclusive o professor do ministro Fux também, que foi José Carlos Barbosa Moreira, falecido recentemente. Dizem que depois de Carrara, italiano, o maior processualista do mundo era José Carlos Barbosa Moreira. E, ao me formar, me formei em 92, advoguei por muito pouco tempo, cerca de um ano, um ano e meio. Você me dizia que você foi promotor, não, defensor. É, logo depois de um ano e meio, cerca de formado, eu ingressei na defensoria pública, através de concurso, e lá fiquei por menos de três anos, ou quase três anos. E assumi, entre outras coisas, o tribunal do júri, justamente de campos, fui tribuno. E fiz diversas defesas, cerca de 72 defesas no currículo. Era a primeira vara criminal, que não era só de júri, de crimes comuns também, mas era, como até hoje é, a vara exclusiva de tribunal do júri. Tive a sorte de me engajar bem na profissão, fiquei reconhecido como um ótimo defensor na época, eu perdi dois casos. Mas depois... 72, realmente... E casos bem, chamam-se cabeludos, que advogados não queriam pegar, né? Quando eu assumi aqui, inclusive, na época, havia uma deficiência muito grande de defensores, porque o Estado não fazia concurso para a defensoria há muito tempo. E eu assumi o lugar do famoso doutor Omar Martins, quando ele aposentou, ficou muito tempo sem júri, sem defensor. Eu cheguei ao ponto de fazer dois júris por dia. Um júri mais fácil, durante a manhã, conversava com o doutor Dacione, que era o juiz na época, daqui de campo, juiz de tribunal de junho. Fazíamos um júri mais fácil pela manhã, para desafogar realmente a vara, e a partir das duas da tarde fazíamos um júri realmente, aqueles cabeludos, pesados. Até que eu senti na vocação de ser magistrado, e achei que eu podia contribuir muito mais com a sociedade no trabalho de magistrado, tendo minha independência, porque, embora seja um trabalho elogiável e necessário para a sociedade, para a defensoria pública, o defensor tem por obrigação defender. Independente da periculosidade do agente, independente da gravidade do crime, a obrigação do defensor é defender da melhor maneira possível. E eu queria ter minha independência, para fazer aquilo que eu achava que era justo. Mas, doutor Glaucio, antes do senhor entrar na parte de magistrado, eu tenho uma pergunta em relação a esse período como defensor. Não sei se isso vale causar uma saia justa, não, acho que não. bom, como é que o advogado, ele se prepara psicologicamente, digamos assim, para enfrentar certas acusações que existem, principalmente de quem não é do meio. Como é que pode defender um criminoso desse? Como tem a coragem de defender? Isso é uma pressão que a gente sabe que existe. A gente sabe que existe até hoje. Hoje, nas redes sociais, um criminoso desse não pode ter advogado, deveria ser proibido, deveria ser punido imediatamente. Sim, isso é a visão popular. Isso é a visão popular, mas é uma visão que hoje está cada vez mais forte em função das redes sociais. Sim. E a rede social hoje, ela é de uma importância tanto positiva como negativa, um fator tanto positivo como negativo, em qualquer ramo, no esporte, na música, em tudo, tudo, tudo. E eu acredito que na sua posição, e principalmente na posição de defensor público, muito também. E na época, acredito que não havia essas redes sociais? Não, não era dessa forma. Mas mesmo assim, deveria haver uma pressão. Sim. Como é que você acha que, de uma maneira geral, que um profissional se prepara psicologicamente para enfrentar essas... E mesmo você defenderia, ou você acha possível defender uma pessoa que você não acredita, que você crê que é culpada? Veja bem, a rede social, na verdade, expressa só o sentimento da sociedade. Naquela época não existia, não existia a internet dessa forma, com essas redes sociais, Instagram, Facebook e tantos outros, mas existia o clamor público, de qualquer forma, né? O sentimento da sociedade. Eu costumava dizer o seguinte, eu era um profissional, e a primeira linha de ação minha, o que muitos advogados, hoje defensores, não entendem, é não se misturar, não se envolver com o réu. Não entrar na causa dele, e sim defender simplesmente a causa jurídica. É o que eu fazia. Eu pegava a causa jurídica, eu destrinchava, fazia a minha linha de ação, minha linha de defesa, dentro dos parâmetros jurídicos, e levava isso aos jurados. Mas nunca me envolvi sentimentalmente com o caso do réu em si. Isso é um grande erro. Eu queria ganhar, sim, mas não por um ego pessoal, mas por profissionalismo. E se perdesse, eu tinha a noção de que eu fiz o melhor trabalho possível. Mas numa atuação extremamente, 100% técnica, sempre fui assim. A partir do momento, e a gente vê isso muito hoje em dia, em que você deixa o lado técnico para defender uma ideologia, para defender uma causa pessoal do réu, você, creio eu, que se perde um pouco, o bastante na questão jurídica. Então, você tem que ser técnico. Eu me preparava dessa forma, simplesmente. Nós já temos, inclusive, a participação aqui no nosso Facebook, já temos aqui Edmundo Siqueira, já acompanhando a programação, Rafael Crespo Machado. Foi meu aluno na faculdade. Foi uma grande pessoa, encontrava sempre com ele ali no Uniflu. A jornalista Paula Vigneron, da Folha da Manhã, a Sandra Maria Teixeira dos Santos, estão acompanhando através do nosso Facebook. E no momento em que você... Essa história da ética, doutor Glaucenia, é uma coisa... Defender o criminoso, ele tem direito à defesa pela Constituição. Quer dizer, é um direito de defesa. Nós vemos, às vezes, e o senhor é um admirador de filmes, de júri, como a gente estava conversando aqui fora do ar, como eu sou também. E muitas vezes a gente vê filmes em que refletem um pouco a verdade, às vezes são até baseados em casos de verdade. Eu acho até que a maioria dos filmes de júri são muito baseados em casos verdadeiros, em que o defensor, ele não pede a absolvição do réu. Ele, às vezes, tenta evitar a pena de morte, quando é o caso de países que tem a pena de morte, jogar para uma prisão perpétua e tal, porque ele sabe que o crime foi muito, muito provado, muito evidente. Às vezes, a defesa tem que se alimentar, como eu disse, tecnicamente. Às vezes, a gente percebe um defensor experiente, ele percebe que é impossível a absolvição. Então, ele tem que lutar por alguns institutos jurídicos que minorem a situação do réu. não sei se você ouviu falar. Eu não sei se ele chegou a ser governador de Minas, mas era um advogado. José Maria Alquimim foi um grande político de Minas, na época do Juscelino Kubitschek. E disse que era um sujeito muito político, muito maleável. E o Juscelino Kubitschek não o via há muitos anos. E um dia perguntou a um amigo, você tem noção, sabe onde está o Zé Maria Alquimim, que foi meu colega de colégio? Aí o sujeito respondeu, sim, ele está no presídio em Belo Horizonte. Aí disse que o Juscelino falou assim, eu sabia que ele ia acabar lá. Mas, na verdade, ele era diretor do presídio. Diretor do presídio. Mas a fama dele já não era. Mas ele defendeu um cidadão, o cidadão foi condenado, digamos, há dez anos, aí ele convenceu o criminoso a apelar. Apelou, pegou vinte. Aí o cara ficou uma arara com ele. Pô, eu tinha pego dez anos, você me apela e me dobra. Naturalmente teve recursos do Ministério Público também para aumentar a pena. Você pega vinte, ele falou assim, calma, rapaz. Não é tão ruim quanto você parece. Você não vai cumprir esses vinte anos assim de uma vez, não. Vai ser dia a dia, devagarinho, com calma. Então, existem algumas histórias já nessa época de políticos grandes advogados e inteligentes. Mas e a parte de magistratura? Como eu disse, chegou um momento que eu achei que eu podia dar muito mais à sociedade através do meu trabalho, saindo da defensoria, ou seja, deixando de defender os réus, os criminosos. E eu queria ter minha independência para fazer aquilo que eu acreditasse realmente que eu estava fazendo justiça. Porque, diga-se de passagem, nem sempre ou quase nunca o Tribunal do Júri faz justiça. Muitos culpados são absolvidos, saem pela porta da frente. E, às vezes, um caso acontece pouco, mas acontece também de um inocente ser condenado. Isso pode acontecer. Eu, atualmente, inclusive, sou contra a instituição do Tribunal do Júri. Tenho minhas razões para isso. Você pode dizer essa janela? Posso, sim. Justamente porque, via de regra, não faz justiça. Primeiro que se coloca a decisão na mão de sete pessoas, que são jurados, que nada entendem sobre o fato, não estudaram o fato, não acompanharam, o fato é apresentado para eles ali naquele momento, quando se forma aquele plenário, e nada entende de direito. O juiz, que é o togado, que acompanhou o processo desde o início, que tem a qualificação técnica, que sabe tudo para fazer o julgamento, ele é colocado em uma posição secundária. O que os jurados decidem, o juiz tem que acatar. Ele apenas dirige o trabalho, o juiz, como presidente do Tribunal do Júri. Para as coisas serem feitas de acordo com a lei processual, observar formalidades, mas ele fica num papel secundário. Na verdade, o juiz do caso ali são os sete jurados. E é muito difícil você contar com um julgamento justo e correto de sete pessoas leigas, que, como eu disse, ficam sabendo do fato naquele momento. Quando informa o Tribunal do Júri, o juiz apresenta ali o caso a eles, e eles vão ter que tender para o lado da defesa ou para o lado da acusação. E aí vai depender muito da eloquência de cada um, do acusador e do defensor. Pois é, como que você vê hoje, com a mídia tão forte, a influência que a mídia exerce, primeiro, na opinião pública, porque é a grande preocupação que as pessoas têm do pré-julgamento, do criminoso ou do condenado ou do suspeito, que já entra num processo de que ele é o criminoso antes mesmo do julgamento. Sim, a força da mídia, que mexe com a opinião pública, é muito grande. Aqui no Brasil nós não temos propriamente um canal nesse sentido, mas nos Estados Unidos existe o Court TV, que é a TV Court, em que são ex-advogados, é um programa, é uma televisão como se fosse uma televisão noticiária o dia inteiro, só fala de crimes e de julgamentos que estão em... E ficou muito evidente essa corte com casos como, por exemplo, do Michael Jackson, de abuso de menor, supostamente, e o caso do O.J. Simpson, aquele ex-jogador de futebol americano, que também, supostamente, teria matado a esposa e o amigo da esposa. E que, na verdade, foi inocentado, foi considerado not guilty, quer dizer, não culpado, que é diferente de inocente, não é verdade? Sim. É diferente do conselho. Uma coisa é declarar que é inocente, que ele não praticou o fato. Outra coisa, você pega... A maioria dos casos a gente, às vezes, absolve por conta de não haver provas suficientes para a condenação. Está lá no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal Brasileiro. Exatamente. Então, e esse canal de televisão, ele cresceu demais popularmente, exatamente nesses dois casos. Quase todos os participantes são juízes ou advogados ou promotores aposentados e que estão trabalhando na televisão como comentaristas. Então, e a gente lembra muito bem, eu me lembro muito bem, que houve muita influência em muitos casos, porque a apresentadora já dizia, é claro que ele é culpado. E isso conduzia... Aí mexe com o público. Mexe com o público. E pessoas carismáticas, pessoas inteligentes, levam a opinião. Como o senhor acha que a mídia tem a participação nesses casos mais divulgados, mais famosos? Veja bem, é evidente que é tamanha a importância da mídia, do jornalismo informativo. Infelizmente, nós vimos hoje, não vou citar nada específico, mas a gente vê uma mídia muito tendenciosa. Existe uma imprensa marrom. E existem jornalistas que querem criar e manter a oponião pública a favor de uma tendência, às vezes até ideológica. E a população na sociedade tem a tendência de seguir algumas figuras. Aquela figura é carismática, como você disse, é importante, tem um nome alto na sociedade, ela é seguida. Às vezes o que ela diz parece que é uma verdade absoluta. E é que se tem muito cuidado com isso, principalmente em casos da justiça criminal. Na maioria dos casos, a pessoa que é levada às barras da justiça criminal realmente é levada porque praticou. Mas há casos em que a gente precisa analisar bem. Eu já terminei diversas absolvições em casos polêmicos, inclusive, em que a mídia batia em que era culpado e a sociedade vinha em cima. Mas o juiz não tem que se importar com mídia. É chato, às vezes a mídia me cansa um pouco em determinados casos, mas eu tenho que olhar para o caso com olhares jurídicos, técnicos. Se eu me importar com a mídia ou com a opinião pública, eu posso errar. E via de regra eu vou errar. O juiz tem que ser meio que solitário nesse momento. Ele se basear nos fatos, nas provas e estão somente na lei. E deixar de mão a mídia. A mídia trabalha depois, ele vai ver depois se for o caso, depois do julgamento. Mas ele não pode se importar com a opinião pública e com a mídia. Sob pena desse perigo que é criado. A justiça não é feita de acordo com a opinião popular ou com a opinião do jornalismo. E eu costumo dizer o seguinte, até na faculdade quando eu dou aula com meus alunos, não se pensa em direito como se pensa no popular. São coisas diversas. No direito, talvez dois e dois não sejam quatro. Isso eu sempre ensinei. É uma coisa muito técnica e que o juiz tem que ter isso em mente. Você citou dois casos aí famosos nos Estados Unidos. A gente pode citar alguns aqui, como o caso do goleiro Bruno, por exemplo. A mídia bateu muito forte. Não estou dizendo que ele é culpado ou que ele não é culpado. Naquela época, assim que acabou o julgamento, eu fui convidado para uma rádio, se não me engano, uma rádio Record e tudo, para comentar o caso. Eu bem me lembro, o Rafael Crespo até participou nessa ocasião. E eu fiz meus apontamentos jurídicos sobre o caso. Mas ele, o Bruno, já entrou no plenário do júri ali, 99,9% condenado pela mídia e pela opinião popular, que formou a mídia. Então é necessário ter muito cuidado com isso. O juiz, de forma alguma, tem que se deixar envolver com mídia e com opinião popular. Ele é técnico. Ele tem que ser solitário nesse momento. E é solitário. Antigamente, muitos anos atrás, houve um caso famoso no Brasil, o senhor deve ter lido a respeito, porque provavelmente, provavelmente não, com certeza, quando isso aconteceu, você era muito jovem, menino talvez, foi o caso da Dana de Tefé, de um advogado famoso chamado Leopoldo Heitor. O advogado Diabo. O advogado Diabo. Que ele esteve envolvido em dois casos famosos na mesma época. Um, perdão, o caso do Tenente Bandeira, que foi o caso do Citroën Negro, que foi um crime ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E o caso do desaparecimento da Dana de Tefé, que era uma estrangeira que morava no Brasil, muito rica e tal, e que tinha dado uma procuração para ele, mas o corpo nunca apareceu. O corpo dela nunca foi encontrado. Nem viva, nem morta, é claro. E ele acabou sendo, no final, absolvido. Por causa da história da ausência do corpo. O que mudou? Nós estamos falando, eu queria deixar bem claro, depois que você explicasse, júri criminal, o leigo tem a tendência a achar que é só casos de morte e assassinato. Claro que não, né? Sim. Mas, nesses casos específicos, a não existência do corpo, da evidência corpo, o que mudou de 50 anos para cá? Bom, juridicamente não mudou nada. É até curioso ser tocado nesse assunto. Por coincidência, quando eu era... É o caso do Bruno, né? Sim, sim, também, o corpo não apareceu até hoje. Eu defendi um caso muito polêmico, isso aí, por isso que eu digo a coincidência da sua indagação. Naquela época, a promotora de campos era Leila Campos Nunes. Era uma promotora muito famosa e muito boa de tribunal do júri, infelizmente já falecida. E eu era o defensor titular do júri. Nós éramos muito amigos e tal, mas cada um na sua. Ela na promotoria, acusando, e eu na defensoria, defendendo os réus. E houve um caso aqui em Martins Laje, em que o cidadão, por conta de um desentendimento que envolvia a irmã dele, ele teria esfaqueado a vítima. A vítima teria mexido com a moral da irmã dele, e aquelas pessoas de educação rudimentar e tal, que não aceitavam isso. Ele teria esfaqueado a vítima, carregado a vítima para o rio Paraíba, e afogou a vítima ali para se livrar do corpo. O corpo nunca apareceu, realmente. Pescadores que estavam nas proximidades chegaram perto dele, ele manteve o corpo embaixo dos pés dele, dentro do rio, para os pescadores não verem o corpo em si, mas desconfiaram. Havia muitas provas. Foi feita uma reconstituição do crime com a presença da promotora, do advogado dele na época, do corpo de bombeiros, a polícia civil e militar, e do juiz, que era o Dacione Nunes, naquela época. E nessa reconstituição, que foi, inclusive, acompanhada pela TV, foi filmada, o réu confessou, diante das câmeras de televisão, diante de toda a confissão, confessou diante do juiz, da promotora, da rede de televisão, dos bombeiros, da polícia, e foi mostrando passo a passo como foi a dinâmica do crime, onde ele esfaqueou, até onde ele carregou para o rio, onde ele afogou o corpo. Pois bem, foi feita a instrução, no tribunal do júri nós temos duas fases, é feita uma instrução na sala de audiência, depois que vai a júri, caso seja pronunciado. Na instrução primeira com o juiz, ele também confessou. E ali ele foi pronunciado. Pronunciado é uma decisão que o juiz encaminha o réu ao tribunal do júri, porque entende que a prova da existência do crime e o indício suficiente da autoria. E ali havia, na reconstituição, ele confessou sendo filmado e confessou perante o juiz na sala de audiência. No dia do tribunal do júri, a minha tese era negativa de autoria, o corpo não havia aparecido. E eu conversei com ele sobre a tese e o instruí para seguir a minha tese. E ele seguiu passo a passo a tese da negativa de autoria. Eu me lembro até que a Leila, ela era muito impetuosa, chegou para mim num momento, depois do interrogatório dele que ele negou, ela me disse, bateu no balcão na minha frente, o doutor da Sione foi fazer um intervalo, isso já é história de júri, falou assim, não estou te entendendo, você quer perder de lavada? Eu falei, olha, Leila, eu não quero perder de lavada, você sabe como é que eu sou no tribunal do júri, eu não gosto de perder. Então, nós vamos nos degladear. Falei, vamos nos degladear, então. Eu me lembro que eu falei até para ele, ela não quer o migalho, Leila, eu quero o pão. Ela, então vamos ver. E ela tinha acompanhado desde o início. Pois bem, em razão da minha tese, que o corpo não tinha aparecido, e outras teses jurídicas que eu utilizei no julgamento, ele foi absolvido. Foi absolvido, por maioria. Eu me lembro que a Leila, naquela época, que ela fez o júri grávida, já estava com a barriga já voltosa, e ela chorou e disse, não sei como é que você conseguiu isso. Falei, defesa técnica. Eu disse para você que eu não queria migalha, eu queria o pão. E aí, houve o recurso do Ministério Público, e a decisão do tribunal do júri, do plenário, foi anulada, porque o tribunal entendeu que foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso é uma questão jurídica própria do Código de Processo Penal. Anulou para ter um novo júri, mas esse rapaz nunca mais apareceu. E de lá para cá, evidentemente, já até prescreveu que já se passaram mais de 20 anos. Isso aí. E a Leila, num ofício escrito e dirigido à Defensoria na época, eu tenho isso guardado até hoje, e o doutor Dacione também fez um ofício, me compararam ao advogado diabo, o Leopoldo Heitor. Por isso que é muito curioso, quando você tocou na ação, eu me lembrei disso, eu tenho isso guardado até hoje. Mas, juridicamente, isso não mudou. É uma questão a ser abordada, no plenário do júri, para os jurados, essa questão do corpo não ter aparecido, se determinar que não há aquela prova material, do crime, embora haja outras provas que não o corpo em si. É a famosa história da... Como é que é? Não, é... Provas circunstanciais e provas materiais. É uma diferença grande. Uma complementa a outra. É, uma complementa a outra. Mas muitas vezes, muitas vezes, as provas circunstanciais determinam o caminhar de um julgamento. Nós temos aqui uma participação, na verdade, do João Marcelo Sá, ele não faz nenhuma pergunta, mas ele disse que se existisse júri popular nas questões políticas, muitos políticos já estariam presos, condenados e presos há muito tempo, se existisse o júri popular. Eu concordo. Você concorda. E ele fala graças à Lava Jato. Mas nós vamos ao intervalo, doutor Glauceni, e quando voltarmos, aí vamos falar um pouco mais especificamente de... Não sei até que ponto o senhor pode estender seus comentários, da politização da justiça e do contrário, da judicialização da política. Esse é o nosso papo depois do intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo agora no Folha No Ar, primeira edição, e voltamos em instantes. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça.